Salve, salve rapaziada. Recebemos agora no Estúdio Show Livre um cara que chegou causando e conquistando a cena. Com vocês, Rafa Moreira. Rafa Moreira, mano. Rafa Moreira, mano. Eu amo meus fãs. Rafa Moreira, pai e sol. Camisa da Fernanda do Coque. Eu sou quem eu vim ter no shopping e falo bosta. Uau, óculos do Kurt Koden. Dambou como o Sprat Koden. Todo mundo fala de mim. Rafa Moreira, mano. Joguei um like de GR na teira branca. Queimei, joguei Kodena na minha foto. Postei o lançamento da minha blusa. Hater falou mal, ele é uma puta. Tudo que eu faço é hype de fato, eu sou foda. Meus fãs reais nunca me viram, mas passas. Eles acham que eu faço a perna da style. Eles sabem, eu sou gangsta por atrás. Pai e sol. Camisa da Fernanda do Coque. Eu sou quem eu vim ter no shopping e falo bosta. Uau, óculos do Kurt Koden. Dambou como o Sprat Koden. Todo mundo fala de mim. O mano me chamou pro rolê, eu disse talvez. Estude em casa, ali em Koden. Prefiro gravar no seu fone. Juro a minha agenda, beija na minha citação. Rafa Moreira, mano. Eu amo meus fãs, bro. Rafa Moreira, mano. Eu pego os dinheiros e foda. Eu não gosto de ficar repetindo minhas roupas. Polícia eu compro na minha citação. Dinheiro na vento. O que é a mani? Cruzando a outra sende carro. Tão nossos comandos em direção a São Paulo. Deixando os haters sem palavras. Meu direct, as meninas mandam foto da Xota. Dançando elas balançam a Xota. No canto do baile tem vários manos lendo droga. Tentura, maconha e vodka. Não me envolvo, mas não mano. Tá vendendo coca. Acelerados querem coca. Eu tipo não, não quero coco. É igual porra, quando sai fica louco. Prefiro ficar dentro do meu estúdio. Esse é o show do Rafa Moreira, mano. Eu amo meus fãs, bro. Obrigado por vocês estarem conectados. Rafa Moreira, mano. Show livre, bro. De toque, trans, foda-se, se olha desconfiado. Conto com sua mina do seu lado. Não olha pra ele, amor, que eu tô bravo. Todo mundo tá cantando em casa, que eu tô ligado. Fala meu nome. Rafa Moreira, mano. Rafa, Fernando Kloffin, mano. Toca Black, trans. Fernando Kloffin, né. Não leva a mão, não, hein. Sou fãs, mano. Toca Black, trans. Valeu, rapaziada. Rafa Moreira, mano. Fernando Kloffin, bro. Diretamente de Guarulhos, mano. Gang, gang.